Bom dia! Hoje, dia 31 de outubro de 2019, nós estamos falando aqui da praia de Itaípe, em Arraial da Júlia, no sul da Bahia, onde foram encontrados diversos fragmentos da mancha de óleo, o acidente ocorrido há alguns dias, e que nós voluntariamente estamos recolhendo. Essas são as imagens, tristes imagens, do que está acontecendo na nossa região. Aqui na praia de Itaípe, com uma extensão de uns 300, 400, 500 metros no máximo, nós recolhemos essa quantidade de mais que está no nosso caminho. Triste constatação e que, infelizmente, o pior pode estar vindo por aí, essa mancha provavelmente vai chegar com maior intensidade aqui. Infelizmente, para conhecimento de vocês e de toda a população.